E aí, tá preocupado com o futuro da democracia agora que Jair Bolsonaro é presidente do Brasil? Foi às ruas em defesa da democracia? Tá com medo que o Brasil se transforme numa ditadura? Tem medo do que um cara que já declarou seu desprezo pelos valores democráticos pode fazer agora que está no poder? Você teme pela sua liberdade? Talvez seja o momento de se dar conta de que democracia não é o oposto de ditadura ou de fascismo. Bem pelo contrário, para milhões de pessoas ao redor do mundo, incluindo migrantes, povos indígenas, minorias étnicas ou outras pessoas que buscam sua liberdade, a democracia pode ser mais tirânica do que foi a ditadura militar no Brasil para a maioria das pessoas de classe média. O oposto do fascismo não é democracia. O oposto de fascismo é liberdade. E a democracia pode, inclusive, ser uma barreira a ela. Democracia nunca foi sinônimo de respeito às liberdades individuais e aos direitos humanos. Na melhor das hipóteses, respeitou os direitos que ela mesmo criou para aqueles considerados dignos ou aptos para receber o rótulo de cidadão. Tem sido assim desde que foi concebida na antiga Atenas, onde só votavam os homens adultos, com treinamento militar e sangue ateniense. Mulheres, escravos, estrangeiros, jovens, ou seja, a maioria da população não tinha voz na Assembleia. Nos últimos séculos, a situação pode até ter se tornado um pouco mais inclusiva, dando direito de voto às mulheres, por exemplo. Mas a concepção de cidadania se mantém até os dias de hoje, fazendo com que aquelas pessoas que não têm o papel correto não possam participar das eleições nem conseguir empregos com os mesmos direitos. Embora a democracia tenha estendido o direito à participação política às mulheres, ainda existem bilhões de pessoas que não têm direito a participar das decisões políticas que as afetam. Por exemplo, centenas de milhões de pessoas que vivem em países da África e Oriente Médio, que são afetadas pelas políticas das democracias europeias, não só não possuem o direito de influenciar essas decisões, como seu ingresso nesses países é proibido. E muitas pessoas morrem tentando entrar lá. Mas tudo bem, vamos imaginar como seria se a democracia funcionasse perfeitamente. Uma democracia direta, onde todas as pessoas pudessem participar diretamente das decisões que as afetam. Sem o intermédio de representantes. Seria ótimo, não? Na verdade, seria uma ditadura da maioria onde grupos ou indivíduos incapazes de angariar simpatia e apoio teriam sempre que obedecer às decisões da maioria. A polícia continuaria sendo essencial para impor as decisões da maioria sobre uma minoria insatisfeita. No fim das contas, isso ainda não seria muito diferente do que temos agora, não é mesmo? Afinal, Bolsonaro foi eleito democraticamente. Se a maioria das pessoas que foram votar decidiu que quer ser governada por um homem autoritário, fascista, racista, misógino e homofóbico, é direito delas, não é? E se rolasse um plebiscito sobre a criminalização das relações homossexuais? Você aceitaria o resultado independente de qual fosse? Apenas por ter sido decidido através de um processo democrático? Você ainda estaria reclamando se a esquerda tivesse vencido as eleições? Ou só está descontente porque não foi a sua opção que venceu a disputa? Todo governo é isso. A imposição das vontades de umas pessoas sobre outras. Numa monarquia, é o rei e a nobreza que impõe sua vontade sobre toda a população. Na ditadura militar, foram os militares e seus aliados. Numa teocracia, são os líderes religiosos. A única diferença é que numa democracia, o número de pessoas ditando o que se pode e não se pode fazer é maior, podendo ser a maioria da população que impõe suas vontades sobre a minoria. É claro que não estamos dizendo que é assim que as democracias funcionam hoje em dia. Na verdade, a população nem tem todo esse poder e as eleições são apenas uma causa de escape para dar ao povo a impressão de que ele está no controle quando quem realmente controla o jogo são as elites e o poder financeiro. Mas o que importa é que, quando lutamos para salvar a democracia ou quando pedimos mais democracia, estamos apenas pedindo que as regras sejam impostas por um número maior de pessoas. Se o nosso objetivo é a liberdade, não deveríamos lutar por isso diretamente? A razão deама E a barreira, um exemplo mais acólico Eu tenho tempo E Wednesday